Bom, gente, mas primeiro eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu mudei aqui no tema do meu celular Por exemplo, eu mudei wallpaper Na verdade, eu peguei essa volta aqui, né, que eu coloquei como wallpaper Ela era toda verde, sabe? Eu coloquei esse filtro rosinha, né, pra ficar mais bonito E também criei essa nova pastinha aqui, porque não tinha, né Eu coloquei o ijet do bem-estar Coloquei alguns aplicativos e esses dois ijets E aqui eu vou colocar alguns aplicativos Que só tinha essa pastinha e até a inicial, né Mas, enfim, gente Aqui, ó, gente, o antes e o depois com o filtro, né, eu peguei e coloquei como wallpaper Mas agora vamos logo para o detox Bom, gente, eu disse mini detox Porque eu sei que eu não vou conseguir liberar muito espaço no meu celular Porque, afinal, ele... É, não tem muitas coisas que eu possa pagar nele e tal Mas primeiro eu vim aqui nas configurações Para mostrar para vocês a quantidade de gigas que ainda está sobrando E também para mostrar para vocês a quantidade que já foi usado Olha só, gente, já foi usado 98%, cara Ou seja, só tem dois, né, que no caso seria o 99 e o 100 Ou seja, eu quero chegar pelo menos em 95, sabe Tipo, eu quero diminuir isso aqui Então vamos lá, né Eu vou começar apagando algumas fotos da galeria Depois eu vou apagar as fotos da lixeira E depois eu vou procurar por algum aplicativo que eu não use muito Querer desinstalar E depois eu vou usar esse jet aqui para liberar um pouco de espaço no meu celular e tal E também vou fazer um negócio aqui no Google Fotos para liberar armazenamento, né E também vou usar o aplicativo Terabox para ajudar também a liberar mais espaço Tinha outro aplicativo que eu usava só até eu desinstalei ele e tal, né Mas, enfim Bom, gente, como eu disse, né Eu vou entrar na galeria primeiro para eu apagar as fotos, os vídeos e tal Se eu cobrir, sabe, tipo, com alguma coisa assim as fotos É porque apareceu o rosto de alguém e tal Mas agora vamos lá, né, gente Começar apagando aqui Essas fotos assim que eu não vou usar Ó, gente, como é que apareceu o rosto de uma pessoa Então eu vou tampar na edição, tá Gente, aqui apareceu mais um rosto Enfim, né, gente Tô só apagando aqui Bom, gente, no total eu consegui apagar aqui só 84 fotos Até que é bastantinho, né Agora eu vou clicar aqui em excluir Vamos ver para a lixeira Tô demorando um pouquinho, né, gente Mas já tá indo Pronto, gente, já foi aqui Bom, gente, agora eu vou vir aqui, né, na lixeira Mas, enfim Vamos apagar Daqui para baixo apareceu o rosto de pessoas, né Então eu vou tampar na edição Também E é isso Agora vamos apagar tudinho aqui da lixeira Então eu vou vir aqui Bom, gente, prontinho Agora eu vou usar aqui o widget, né, que dá pra liberar espaço Só clicar aqui em cima da vassourinha E agora eu vou usar o TeraBox Bom, gente, agora que eu lembrei que o widgetinho, né, é usado aqui o negócio pra liberar espaço Mas eu já consegui liberar 1GB, como vocês podem ver, né Gente, eu não sei explicar se é 1GB ou se foi, tipo, 1 a menos usado, eu não sei explicar direito Mas agora eu vou vir aqui no Google Photos, vocês vão ver o que eu vou fazer pra liberar espaço Aqui, ó, gente, eu vou vir aqui em liberar espaço, tô no Google Photos E ele vai liberar espaço E depois eu vou apagar algumas fotos aqui do Google Photos que eu não uso Aqui, ó, gente, eu vou tá podendo liberar essa quantidade aqui, né, de espaço no celular E agora é só fazer Pronto, já foi, agora é só clicar aqui em concluído E prontinho Bom, gente, mas agora eu vou apagar aqui algumas fotos do Google Photos E é isso Bom, gente, eu já tô aqui com 319, eu não cheguei nem na metade ainda, mas eu já vou excluir E depois eu vou terminar de excluir o resto Bora, vai excluir Bom, gente, agora eu já peguei aqui mais 104 fotos E eu vou excluir, porém, ainda falta excluir bem mais, né Mas eu vou excluir a quantidade que dê aqui, né Bom, gente, eu vou apagar aqui 78 fotos E eu não vou apagar mais porque o resto são tudo fotos antigas que eu quero recordar, né, guardar como recordação e tal Bom, gente, agora eu vou usar esse jet aqui novamente, né, pra liberar mais espaço ainda E... tá limpando ainda Pronto Bom, gente, agora eu vou procurar aqui algum aplicativo que eu não uso muito e que eu possa excluir Bom, gente, eu até poderia excluir esse aplicativo aqui, ó Que eu uso pra fazer figurinha Porque agora eu tô usando esse, não esse Porém, eu não vou poder excluir, gente Porque eu já fiz várias figurinhas nesse aplicativo E se eu desinstalar, eu vou perder os pacotes de figurinha E, enfim, né, então eu vou ter que continuar com ele Os meus gravadores, né, que no caso são esses daqui Eles são perfeitos, então eu não vou desinstalar nenhum deles Os negócios do canal também não vou desinstalar porque eu uso todos eles pro canal Inclusive eu tenho que adicionar o Cupcut O Cupcut porque ele também ajuda bastante Ele é meu editor, afinal, né, de vídeo e tal Vou colocar aqui com certeza Aqui, ó Agora sim E agora eu vou ver da outra parte aqui, gente É, sociais, eu também não vou apagar nada, né, das minhas redes sociais E jogos também não vou apagar Isso daqui são aplicativos que já vem no celular, então são importantes Então eu não vou apagar eles Então eu acho que não tem nada pra mim apagar, gente O APK Editor Pro é um aplicativo que eu não uso muito Porém ele é muito importante pra fazer fonte E gravador Então quem sabe eu tenha que usar ele no futuro Então eu não vou desinstalar ele, né Porque é capaz de depois eu não conseguir instalar ele de volta Nem achar, nem nada Porque até hoje eu só fiz um gravador com ele Que no caso foi esse daqui Gravador de cookie com panqueca, né Mas enfim Bom, gente Então Eu não vou apagar nenhum dos aplicativos que estão aqui, né Mas bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Caso tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal E bye bye